E aí pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar, o voo de hoje é aqui na cidade de Cravinhos, interiores de São Paulo. E vamos mostrar aqui um pouco mais do Parque Ecológico, um lugar muito bonito aqui, excelente aí para o lazer. Parque Ecológico, Dr. Renato e Armando Pagano. Um lugar muito bonito aí, um excelente contato com a natureza, um presente aí para o povo de Cravinhos e da região. Muitas pessoas da região vêm até esse parque. Aí abaixo temos o Ribeirão Preto, córrego aí que dá nome à cidade importante de Ribeirão Preto, cidade que está a 20 quilômetros aqui de Cravinhos, uma cidade vizinha, muito próxima. E aí belas imagens de drone do parque. Parque Ecológico, que fica aqui no Jardim das Acácias, bairro aqui de Cravinhos. Um bonito lugar, hein? Aí as lagoas, o pessoal faz uma pescaria aí. Aí os patos na lagoa, tem uma pequena ilha. Ali embaixo, fica a Avenida Oswaldo Henrique Matos, ali próximo ao Ribeirão Preto. E aí na entrada aqui, a Avenida que desce, que fica a portaria, é a Avenida Salvador Pagano. Aí eu vou levantar o voo um pouco. As andorinhas estão passando bem baixo aqui. Parque Ecológico aí. Idealização lá em 2008. Desde 2008 aí, o Parque Ecológico. Obra do prefeito, José Carlos Carrascosa dos Santos. O boi, né? Conhecido como boi. Prefeito aí de Cravinhos por muitos anos. Cravinhos, uma bonita cidade aí. A população em 2020 estava em torno dos 35.579 habitantes, por estimativas de 2020. Uma cidade muito próxima a Ribeirão Preto. Ali acima, temos o Jardim Itapuã. E mais adiante, lá o centro. A área central da cidade. Esse parque tem quatro grandes lagoas aí, né? Quatro lagoas. Arborização, árvores frutíferas. Academia ao ar livre. Iluminação, ciclovia. A cascata. Tá com sombra ali, ó. Mas a cascata fica bem ali. Playground. Sanitários, bebedouro. E um dos maiores atrativos. Que dá pra fazer uma pescaria aí. Aí a cascata. Um lugar muito bonito esse parque. Fica bem próximo aqui a entrada da cidade. E da rodovia Anhanguera. Vale a pena o passeio aí em família. Uma caminhada. E aí um voo passando aí um pouco pela Avenida Salvador Pagano. E aí como localização aí. Muito próximo ao parque. Um bairro mais residencial. E aí chegando até o estádio J.D. Martins. Famoso estádio aqui de cravinhos. Andando um trato na grama lá. Parando a grama. Aí vários jogos aí nesse estádio. Jogos importantes. Ali ao lado a Santa Casa. Até a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Teve jogo realizado aí. E aí uma visão ampla da cidade de Cravinhos. Parque ecológico. Vale a pena a visita. Passar um dia. Passar um período aí. Enfrente o parque. Nas quintas-feiras à noite. Tem uma feira bem legal aí. E aí Uma excelente área aí para passear. Conhecer a cidade. Um pouco de lazer. Trazer as crianças. Fazer um piquenique. Relaxar um pouco. Fazer um exercício físico. Lugar muito bonito. E é isso aí pessoal. Deixa o like. Se inscreva. Continuem acompanhando aí. Para mais vídeos de drone. Mais vídeos de Cravinhos. E toda a região. Maravilhoso parque ecológico de Cravinhos. Desde 2008. A gente tem esse presente aqui na nossa região. Deixa um comentário aí. Sobre a história do parque. Alguma curiosidade. Canal Terra, Céu e Mar. Compartilhe o vídeo com os amigos. Um abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.